E aí pessoal, vamos velejar? Então, estamos retomando aí 2023 com a virada do ano, bastante novidade, bastante coisa para mostrar para vocês, mas a gente ainda vai estar repassando a virada. A gente está com umas dificuldades, até quero pedir o apoio de vocês, que vocês comentem aí, incluam aí nos comentários, sobre edição de vídeo. Nós utilizávamos o Movemaker, e como foi atualizado o computador, não existe mais o Movemaker, e a gente está se batendo bastante. Usei o Shotcut, mas não deu um bom resultado. Então, a gente está à procura, e se você tiver alguma indicação, comenta aí, coloca aí nos comentários para a gente dar uma olhada, para a gente dar uma testada, de repente até vocês podem indicar algum vídeo, alguma coisa para a gente estar acompanhando. Tá bom? Depois a gente vai agradecer aí pessoalmente a cada um de vocês. A gente vai retomar agora com a virada do ano, como foi a virada do ano no Strunf. A gente vai estar mostrando para vocês a primeira velejada, a velejada de Natal, a gente passou o Natal com a filha e com o Genro. Ano Novo a gente passou sozinho ali no Rio Tiberê, em Paranaguá. Nós, eu, a Cristina e o Strunf. E depois disso a gente fez mais uma velejada com o Eric, que só tem um pedacinho dessa velejada, então é só um preview aí para vocês. Tá bom? Foi muito emocionante a chegada em Paranaguá, vocês vão estar acompanhando. É a primeira vez que eu entro na Bahia da minha terra, assim, entro no Rio Tiberê, vindo do mar. Sempre morei ali, saí, passei ali perto e tal. Agora, chegando de fora, foi a primeira vez. Espero que vocês gostem. Estreio no balão, não apareceu. Enquanto o balão estava legal, estava puxando mesmo, a gente não estava filmando. Quando começou a filmar, o vento já mudou de través, já embolou tudo. Mas, como eu falei, é bastante novidade. Tá bom? A gente mudou mesmo de marina. Vou estar mostrando essa marina nova para vocês, que também é muito top. Voltamos para o Guaraguaçu. E para você que tem veleiro grande, veleiro aí com mais de um metro de calado, pode ser uma alternativa. Joga nos comentários aí, entra em contato com a gente. Porque o Rio Guaraguaçu está com valores bem atrativos. Tem, é claro, você leva quase duas horas para chegar no mar, navegando, no motor, motorando. Só que, em contrapartida, é um passeio delicioso. É uma pescaria muito legal, se você gosta de pescar. Se você gosta simplesmente de parar no meio da natureza, sem barulho, sem nada. Fazer um churrasco ali, fazer uma pescaria, dormir no rio. É muito bem abrigado, muito legal. Tá bom? Espero que vocês gostem. Esse vídeo de hoje a gente vai mostrar a virada. Depois a gente vai estar mostrando outras coisas aí para vocês. Equipamento novo que chegou no veleiro. Colocamos o veleiro à venda, né? Não vamos fechar o canal. A gente pensa em pegar algo maior, um pouco. Mas isso tudo é projeto. Ainda está na fase do projeto. Espero que vocês gostem. Céu carregado. Lá fora. E o motor resolveu não pegar. Ó, tá. Novens carregadas. A gente tá com medo de sair. Larissa e Vinícius estão deitados ali, tomando um mormaço. É. A gente não sabe se vai sair hoje não, viu? E aí, ó. Beijando. As seis nós. Larissa e Vinícius. Estreando hoje no estrufe. Estreando as fraldas. Vamos levar um vídeo. Oi, cova. Eee. Estamos aqui. Estamos andando só com o vento, filha. Olha o que é isso. Isso é velejar. Nós estamos a quatro nós. Não dá oito quilômetros por hora. Eu fui dar quatro agora, eu tenho certeza. Hoje tá meio hardcore o negócio aqui, mas... Pra quem tá estreando, tá meio punk. Mas eles estão saindo bem. Ninguém limitou ainda. Né, capitão? Ufa. Olha os lindos. Foi a partir da mãe, né? A mãe transmite uma segurança pra filha. Bom, vocês viram então, né? A navegada aí com a minha filha. Primeira vez que eles tiveram no veleiro. Como foi? O susto, né? Nós pegamos um vento de travessa forte. Deu umas rajadas. Aderou bastante. Não tava gravando. Então vocês perderam o espetáculo. Que foi a gritaria que teve no veleiro. Mas foi bem divertido. E a partir de agora, então, a gente vai estar mostrando aí a virada do ano. A chegada em Paranaguá, que pra mim foi muito emocionante. E depois a virada do ano que nós passamos ali em frente ao mercado, então. Ó, tamo na ponta oeste aqui de novo, pra variar. Só que agora com o tempo bom. O marzinho calminho, parece uma lagoa. Água transparente. Só que vem uma trovadinha ali, ó. Ó, vamos passar a noite aqui. Eu e a mamãe. Né, amor? É. Em vídeo não dá pra mensurar o tamanho deste navio, gente. Desse conteneiro. Ele é muito largo. Muito largo. Tanto de comprimento, mas ele também é largo. E a gente passou por ele no porto. Você anda, anda, anda e não acaba. A largura do bicho. Ele é muito grande. Tá passando aqui na frente dele do mel. Da ponta oeste. Tanto de comprimento, mas ele é muito grande. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tentou colocar balão hoje aqui, ó, mas o vento mudou a posição agora. Mas estava inflada, estava bem bonita. Não deu tempo de filmar. Tchau, tchau. Na realidade, ela tem que ficar bem baixinha aqui, ó. Mas está igual um paraquedra. A minha estrela está indo bem, só o balão aqui. Eu acho que é só ela vem. Ah, você não consegue pegar ela. Ah, você não consegue pegar ela. Nada. E aí, ó. E aí, ó. Agora, vamos abortar a vela balão. Vamos continuar com o mestre genoa mesmo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Dá medo de ver o tamanho desses monstros. E aí, ó. E a gente passando aqui embaixo deles. Muito impressionante isso. Olha o tamanho. E aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E seguimos nossa vela rasgada. Como você se sente chegando pela primeira vez na Porta de Paranágua com o seu barco? Com o seu veleiro. Com o que você me sentiu? Com o baguinho. Com o pedor de ração aqui no fundo. Com vela asa de pombo. E agora... Ali nós já temos o porto, né? Se aproximando. Aqui na Cutinga. Corborece lá no Piaçaguera. Mandar um abraço para o Eduardo lá no Piaçaguera. Sim. Semana que vem a gente dá uma passada lá para ver o pessoal. Piaçaguera é um lugar top para passear. Pessoas muito top. Opa! Isso que dá para ficar olhando para os seus lados. Aqui a bombarda é a Cutinga. Estamos chegando. Daqui a pouco é a virada do ano. Na nossa terrinha. Sim. Chegar lá já vou gritar. Vê, deve, 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 não? Chegou no Tiberê, não? Vamos lá, Caixara, quase. Saudade. Uma velejada deliciosa. Maravilhosa, graças a Deus. Duas horas das peças aqui. Maré e vento a favor. Boa. O trunfo está rindo bem. Lá dentro bem bagunçado, porque nós já adernamos na vinda. Não deu tempo de arrumar. Estamos... Preparando um churrasquinho dentro do outro. Aham. Olha o Tiberê. Morrendo de fome, mas... Vamos ver o pessoal comendo peixe no Danubezu e nós vamos comer churrasquinho. E nós vamos comer churrasquinho. Mas está valendo. Essa é a nossa querida Paranaguá. E nós vamos ver. E nós vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A ponta da cruz A gente vai pegar Um bom bordo que vai entrar no criativeria, é isso? É No maior sentido, as norte-campestas lá no Iat Clube, aqui na ilha da Putina E depois a floresta para a letiberia As pedras ali, bem, né? Que é bem sinalizado, né? Aham Ele vai entrar no Bionic, ele vai entrar no Bionic E esse é aquele que a fila está lá no C, ele vai entrar no Bionic Está lá no Bionic Tem um veleiro aonde você falou? É só ir no final Vai, vai sair Bonitinho o revocador, né? Olha Isso daí eu Esse daí o meu pai foi loucado Tem história, né? Tem dois Olha só, bonito Esse o vento aumentou Agora não vai parar Já fizemos o contorno ali, ó Baliza E entrando na cidade Cruzamos com o veleiro Liberdade Agora há pouco Mas a gente ficou se falando, conversando Nem filmamos Eles estão indo lá adiante Ali vem uma Lancha Da Praticagem Que vai fazer a gente chacoalhar até Chegando E aí, capitão Vamos manobrar, né? Fugir da marola Essas fichas são loucas E aí Tchau, tchau É diferente, né? Ver a cidade da gente do mar pra terra Do que da terra pro mar Eu já andei por aqui, agora chegar por aqui É a primeira vez Muito legal Eu já andei por aqui Ah, é mesmo Eu mostro o rodelo Do lanche da prática Eu já andei por aqui 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 E aí? E aí? Estou em casa Literalmente Eu tenho a impressão que aquela ali é a Nova Esperança Uma impressão que eu aprendi a ser marinheiro Está ali atrás Agora é Cutinga Danube Azul Eu já te beijei nessa pracinha aqui Ah, sim A gente já namorou muito aqui Então, essa aqui é a terrinha Lá é a Ilha da Cutinga Yacht Club Capitania Aqui é a pracinha Um barcaço que parece que eu trabalhava aqui Com meu pai Aqui é a pracinha que eu beijava a mãe Ali é o Danube O mercado E tem uns veleiros perto aqui também Que não está dando para mostrar Por causa da vela Depois eu mostro Está sim Está top Então, se você quiser O que é isso? Eeeh, feliz ano novo aqui ó, com o Eric, feliz ano novo do Eric, da mãe, meu, feliz ano novo. Suave na nave? Suave na nave? Suave na cidade de Catarina ou para a Ilha Bela, mas não conseguiu fazer nenhuma das duas pernas. Mas o legal é que a gente acabou curtindo um pouco da nossa cidade. Tivemos algumas surpresas também que a gente vai mostrar aí para vocês no decorrer. Problema com controladora de placa solar, motor que pegou combustível sujo, ficou ruim, depois limpamos o motor. Ele começou a ter problema com a parte elétrica, mas agora está redondinho e a gente está navegando bem. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Logo, logo vai estar os outros vídeos aí. Equipamento novo que a gente instalou, manutenção, vamos retomar todos aqueles insights que a gente dava antigamente com relação ao veleiro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta. Me ajuda lá, gente, com relação ao editor de vídeo. O que vocês recomendam, o que vocês usam. Tá ok? E a gente está... o estrufo está à venda. Nós estamos anunciando o estrufo. Pensamos em pegar algo maior um pouco. Com valor não tão diferente, mas um pouco maior. Só para vocês se tranquilizarem. O canal não vai acabar e eu vou continuar convidando vocês como estou convidando agora. E aí? Vamos aleijar? Tchau. 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 Tchau.